Música Amigo, ligado na TV Aramaçã, tá tudo pronto pro reinício de jogo aqui no segundo tempo Saída de bola pertence à equipe do Melão Fica agora à direita do seu vídeo O árbitro autoriza a bola a volta a rolar e você curte Aqui na TV Aramaçã Por enquanto, vitória da equipe do Parmênion Panteras 1 a 0 pra cima do Melão O Melão que melhorou bastante, né? Depois dos 15 minutos do primeiro tempo, mas não conseguiu converter as chances em gol A equipe do Panteras fez 1 a 0 logo no comecinho da primeira etapa Antes dos 5 minutos O Cássio foi às redes e marcou o gol da equipe do Panteras Panteras que já desce pro campo de ataque aqui pelo lado direito Saiu o Álvaro, joga mais à frente Recebe de volta Passeio com muita força Ela acaba se perdendo em lateral O levantamento vem aí pro campo de ataque Toque de cabeça Gaúcho chegou ali, dividiu a bola e ainda sobra Lecão Do lado esquerdo Tem que ter pra cima do marcador Ficou caído no chão O Claudinei O árbitro parou e pegou a falta E é uma falta perigosa É uma falta na intermediária Ofensiva Pelo lado esquerdo O Ednei Junto à trave direita Vai armar A sua barreira E uma conferência de jogadores da equipe do Panteras ali pra saber quem bate essa falta Tinham cinco jogadores na bola Muita gente pediu pro Ednei, o camisa número 3, pra cobrar, mas ele já saiu da bola Agora ficam dois jogadores Pra cobrança dessa falta Autorizado Partiu o pé direito Vem a bola batida colocada Ela acabou se perdendo por cima da meta do goleiro Só tiro de meta que favorece a equipe do Melão É Lucas, comecinho de segundo tempo O que a gente pode esperar desse Melão e Parmênion Panteras nessa segunda etapa? O que a gente tem de verdade, né? Já deu pra comprovar que o jogo permanece pegado como foi na primeira etapa Com uma falta marcada, uma boa oportunidade que o Panteras acabou desperdiçando, né? Mas fica a expectativa pra saber qual Panteras que chega pra este início do segundo tempo Se é aquele que atuou até os dez minutos da etapa inicial Que foi pra frente, que fez o gol, que teve outras duas grandes oportunidades Ou se é aquele que esperou o time do Melão chegar como quis, né? Depois destes dez minutos Um Melão que criou oportunidades É verdade que deu trabalho mesmo ao Gé E uma única vez com o chute O Douglas defendeu o chute do Gé, né? O Gé chutou de longa distância da intermediária E foi a única grande chance da equipe do Melão na partida Mas criou muito mais, propôs muito mais o jogo Depois dos dez minutos Fica a expectativa pra saber quais as equipes nesta etapa complementar Reposição de bola da equipe do Melão Gé no meio, com o Clayton Avisado do ladrão, ele faz o giro Entrega a bola lá no lado direito com o Nilson Nilson mais à frente, Gaúcho de primeira Qual vai sobrando aqui? Com o Roberto Pelo lado esquerdo Vem descendo pra campo de ataque a equipe do Panteras Tentativa de passe Chegou pra ali o Gaúcho Dividiu, a bola ainda não saiu Fica ali em cima da linha Consegue recuperar e está jogando a equipe do Melão Desce de novo Ali pelo lado esquerdo do Panteras Chegou bem na cobertura Atendo a bola pela linha de fundo Afasta de qualquer forma E ganha escanteio A equipe do Panteras Chegava ali na marcação Gilson Tocando essa bola Pra linha de fundo Pra cobrança de escanteio A equipe do Panteras Cruzamento fechado Nilson fez o corte Gé tenta completar Não consegue Ainda fica Com o Parmênio Panteras Pelo lado esquerdo Nilson ali Na cobertura Levantamento vem O Alex estava impedido Nem foi pra bola Ela vai sobrando Junto a linha lateral Fica complicado Pra equipe Do Melão sair Agora do campo de defesa Vai apertar a saída de bola O Panteras Bate a bola Pro campo de ataque Jogou no vazio Ela sobra com a equipe Do Parmênio Panteras Pelo lado direito Desce pro campo de ataque Passe mais a frente Divide ali na marcação Cássio Aí o Gilson Cercado por dois Ele acabou perdendo a bola Aí o Clayton Então passa pro Gé O Gé não conseguiu domínio Passe vem mais a frente Quase que passa do Jorjão O Mancha Tava dando condição Pra todo mundo Que tava aqui no campo de ataque A sorte é que a bola Não passou Vem pro campo de ataque A equipe do Melão Cabe cruzamento Infante tá lá dentro O Gilson também pede Cruzamento vem Subiu o Dinei Tocou de cabeça Aí o Gé Acabou cometendo a falta O camisa 5 Da equipe Do Melão Aí o cartão amarelo Cartão amarelo Pro Gé E pro Alex O Alex Camisa 10 Da equipe do Panteras O Alex Por reclamação O Gé Pela falta E realmente Muito falatório Era o que se esperava Até comentei Sobre a atuação Do Edilson Batista Na primeira etapa Em alguns momentos Tinha que chegar junto Chamar os atletas Conversar um pouquinho mais Fazer aquele Tradicional O gesto do Acabou Pra colocar Ordem na partida No segundo tempo Começa da mesma forma Começou da mesma forma Vamos ver se A partir de agora Dos 6 minutos Exatamente Desse segundo tempo Os times se controlam Um pouquinho mais As faltas foram duras Passamos da marca Dos 6 minutos Do segundo tempo Tá 1 a 0 Pro Parmênio Panteras Terminando bola Aqui no campo de defesa O Dinei Ele deixa do lado direito Gaúcho aperta ali Na marcação Inverte o jogo Coloca do lado esquerdo Pede aproximação Olha o buraco Que tem ali no meio campo Da equipe do Panteras Ninguém gosta Pra receber essa bola Fica complicado Aí é obrigado a quebrar Essa bola Pro campo de ataque O Evandro Tá saindo na equipe Do Melão Primeira alteração Com bola rolando Da equipe do Melão O Jorjão Entrou também Durante o intervalo O Jorjão Com a 75 Chegou atrasado Não deu o nome na mesa De fora Aqui da nossa Escalação inicial Jorjão Tomando bola Aqui no campo de defesa A equipe do Panteras Agora pegou pesado O Álvaro Uma falta ali Pelo lado esquerdo Que vai levar perigo Cartão amarelo Mostrado Pro Álvaro E a equipe Do Melão Tem uma grande oportunidade De cobrança de falta Pelo lado esquerdo Mais um cartão amarelo É o terceiro Da equipe do Pantera Do Parmênio Panteras O Alex O Alex Já tomou O Davi Também Agora o Álvaro A equipe Do Melão Só o Jé Dois jogadores na bola O Kayser O Kayser está de pé Esquerdo De pé direito O Gaúcho Jorge é um pouco Mais atrás Vem o Kayser O cruzamento Na segunda Trava E a bola Passou por todo mundo Sobra direto Na linha de fundo Só tiro de meta Chegamos a marca De oito minutos Do segundo tempo 1 a 0 Vai vencendo A equipe Do Parmênio Panteras O Kassio Marcou Logo no começo Do primeiro tempo Mais uma vez Aperta a saída de bola A equipe do Melão Consegue roubar Essa bola O Álvaro Dessa vez Conseguiu Se recuperar Sem falta Abrindo a bola Aqui do lado Direito Dinei Um pouco mais atrás Agora pelo lado Esquerdo Todo mundo Impedido Os dois jogadores Da equipe do Panteras Estavam à frente Boga no chão Jorjão tem pressa Sai jogando aqui Do lado esquerdo Viu bem o Pelé Pelé pediu a bola E recebeu Aí a bola no meio Keisel No meio Com Gaúcho Tem liberdade Pé direito Ele tentou arriscar De longe A bola vai direto Para fora E é uma alternativa Que tem a equipe Do Melão Esse chute De longa distância O Gé no primeiro tempo Levou muito perigo Ao gol do Douglas Arriscou de fora da área Arriscou muito bem Pega muito bem na bola Camisa número 5 Dessa equipe Do Melão E tem essa oportunidade Porque o time Da equipe do Panteras Não tem Não é coeso Não tem esta ligação Com facilidade Entre defesa E intermediária Entre os meios De ligação O volante Que busca um jogo Ali Abre de fato Um buraco Você já citou Isso na transmissão E se valendo De uma marcação Mais ofensiva Se valendo De uma marcação Sob pressão De repente A equipe do Melão Tem essa oportunidade A risca De longa distância Pode ser o caminho Lateral cobrado Aí o Álvaro Cabe o cruzamento Pé direito Ele tentou inverter o jogo Subiu o Jorjão Tocou de cabeça Bola cai no pé do Gaúcho Tem liberdade De pé direito Ele tenta o lançamento Bola vai ficar ali Com o Douglas Aí o Douglas Obviamente Com o resultado a favor Não pega a bola com a mão Vai dominando Dentro da grande área Chegamos a marca De 10 minutos Bola aberta aqui Do lado direito Passe bem Ali do lado Direito da defesa Tentativa de lançamento Mais à frente Tenta o domínio Faz o passe por dentro Chega na marcação O Clayton Tenta escapar Para o campo de ataque O Álvaro Bola ficou em cima do Gé Tira o espaço dele O Pelé Fez o giro para cima Da marcação Cabe cruzamento Ele leva na canhota O pé esquerdo É o bom Não dava para cruzar O Pelé chegou Tocando por baixo Jogando Pela linha de fundo É escanteio A cobrança de escanteio Lindomar Bate bem na bola Pé esquerdo É o bom Autorizado Levantamento Vem na segunda trava E não achou nada O goleiro Vem o toque de cabeça Gol Do Parmênio Panteras Claudinei Camisa número 7 Depois do vacilo Do Edinei Ele subiu Não achou nada O Alex tocou bem de cabeça Para dentro da área E o Claudinei Escorou Para o fundo da rede Na marca dos 11 minutos Do segundo tempo Amplia a vantagem A equipe do Panteras Agora 2 para o Parmênio Panteras 0 para a equipe do Melão Léo A equipe do Panteras É eficaz É impressionante Porque não faz Para merecer o placar De 2 a 0 Jogou os 10 minutos Iniciais Da primeira etapa Muito bem Pressionou Fez o gol Teve outras oportunidades Já disse isso aqui Só que depois disso Morreu E neste segundo tempo Não mostrava serviço Também Até esta jogada A jogada perfeita O cruzamento da direita O desvio do Alex Preciso Inteligente Para o meio da área Para a finalização Do Claudinei Golaço Golaço mesmo Eficaz O time do Panteras Marca de 12 minutos Do segundo tempo 2 a 0 Para a equipe do Panteras Se a equipe do Melão Pressionava E não conseguiu Balançar as redes O Panteras Foi lá e marcou o segundo Keisel Keisel Esse é o torneio Esse é o torneio de verão Essa é a categoria Master Torneio de verão 2016 Agitando O clube Atlético Aramaçã Nesse comecinho de ano Os torneios mais importantes Do clube Dando início As atividades esportivas Aqui no Aramaçã O Álvaro vacilou Deu um pontapé Depois na sequência Vem aí o Infante Fez o passe Para o meio Vai pintar O gol da equipe Do Melão Que defesaça Do goleiro Douglas O Gilson vacilou Teve todo o tempo Do mundo Para escolher O que ia fazer Bateu a bola Em cima do Douglas Méritos Para o Douglas também O que saiu Nos pés do Gilson Pois é A gente vai dizer Que o Gilson vacilou E de fato vacilou Era só ele o goleiro Sim Agora o Douglas Foi corajoso Por demais Saiu nos pés Do atacante Fez a defesa Com toda a propriedade Fechou o ângulo E evitou O gol da equipe Do Melão Que custa sair É tão difícil Transpor a última linha De marcação Dessa equipe Do Panteras Faz a última linha Com perfeição Oferece espaços Na intermediária Para um chute De longa distância Mas Transpor a última linha Do Panteras É muito difícil Mas quando isso acontece E teve a oportunidade O Gilson Acabou desperdiçando O Jorge Tomou o cartão amarelo Agora o segundo Da equipe do Melão Jorge Camisa número 75 Tomou o segundo cartão amarelo Para a equipe do Melão Quinto do jogo Aí o Dinei Fechando mais atrás Infante aperta Edson bota para o alto Dinei subiu Tocou de cabeça Posição De impedimento Marcada No ataque Da equipe Do Panteras Nós vamos chegar Na marca de 15 minutos Do segundo tempo Peço para o campo de ataque A equipe Do Melão Gilson jogou na frente Saiu o goleiro Fica ainda no bate-rebate A bola Lá na linha de fundo Aí o Gilson Cabe cruzamento E tentou O passo por baixo Sobrou com o Clayton Na intermediária Apertado pelo marcador Ele faz o passo com o Gé Tentou bater de pé direito Voltou de novo O Gé Ementou de primeira A bola acabou se perdendo À esquerda Do goleiro Douglas Agora na marca de 15 minutos Segundo tempo 2x0 para a equipe Do Panteras O que é a melhor estratégia Para a equipe do Panteras É recuar Esperar a equipe do Melão Seguir pressionando A saída de bola Com 2x0 a favor Qual que é a melhor alternativa Para a equipe do Panteras Eu penso que não Eu penso que não Recuar é chamar a equipe do Melão Para o seu campo de defesa E a equipe do Melão Tem jogadores Com facilidade Do drible Do individualismo A gente viu o Pelé A gente viu o próprio Gé Que não tem tanto O individualismo Mas que bate muito bem De fora da área Ou seja É oferecer condições Para que o time do Melão Tenha a oportunidade De chegar ao gol Então vale a equipe do Panteras Com os jogadores que tem Tem bons atletas Tem atletas Que no individual Acabam se destacando O próprio Claudinei Que é a referência No ataque desta equipe Do Panteras Pode se desvencilhar Da marcação Com uma certa facilidade Vale ao Panteras Armar jogadas Propor o jogo também E para o telespectador Para o assinante Do youtube.com Barra TV Era Maçã Do canal da TV Era Maçã No youtube Fica melhor o jogo Um jogo mais aberto Um jogo mais bacana E para a cobrança De escanteio Autorizado Da esquerda O levantamento vem na segunda Trave o toque de cabeça A bola vai para fora E mais uma vez Dando vacilo Dessa vez O Davi subiu sozinho E a zaga do melão Em bola aérea Não vai respondendo Da melhor maneira O Davi é alto O Alex tem uma certa estatura Também Foi dele A jogada Que proporcionou O gol Depois do Claudinei Camisa número 7 Enfim Tem jogadores Que se sobressai Na bola aérea A equipe do Panteras Poderia Articular mais Pelas laterais Para oferecer Esta condição Dentro da área Chuveirada Dentro da área Ou se não Tentar o escanteio A bola parada Aproveitar mais chances Como esta Está jogando aqui No campo de defesa A equipe do Parmênion Panteras Pelo lado direito Roberto Faz o passe Mais à frente A bola vai sobrando Aqui com o Pelé Domina E está jogando Pelé Deu um chapéu duplo Ali Mas Na hora do passe Não saiu legal Mesmo assim Consegue dar sequência No lance Gaúcho Contou o passe Por elevação Fez o corte Ali A zaga do Panteras Voltou E aí o passe Esticado com muita força Do Alex A bola acabou saindo Pela linha de fundo É mais um tiro de meta Que favorece a equipe Do Panteras Que vai vencendo 2 a 0 Um gol no comecinho Da primeira etapa Um gol do Cássio E um gol no comecinho Da segunda etapa Um gol do Claudinei Jogando A bola no chão A equipe do Panteras Desde o campo de defesa Claudinei Pelo lado esquerdo Vai chegar pra ali O Jorjão Batendo a bola Pela linha lateral Para a reposição de bola A equipe do Panteras Passa ali pelo lado esquerdo Cruzamento vem A bola vai sobrando Chute de primeira De pé esquerdo A bola vai direto pra fora E emendou de primeira O Cássio Bola passou A direita Assustando o Ednei Parece que a equipe Do Melão Deu uma desanimada Depois do segundo gol É duro né Anderson Foi um golpe mais ou menos Porque o Melão chegava Desde o finalzinho Aliás Desde os 10 minutos Da primeira etapa Chegava muito bem É verdade que não teve Grandes chances De finalizar Teve dificuldades No último passe Mas chegava muito bem E de repente Talvez o melhor momento Do Melão Na partida A equipe do Panteras Foi ao ataque Numa jogada única Pela direita Conseguiu cruzamento Na área E fez o gol Acaba desanimando Um pouquinho sim Sem dúvida Aí o Gaúcho Mais à frente Com o Gilson Tentou emendar de primeira Chegou rachando ali A zaga do Panteras Voltou de novo Com o Gaúcho Ele abriu do lado Esquerdo Com o Pelé Aí o Pelé Deixou mais atrás Com o Keisel Keisel domina Vem carregando por dentro Faz inversão Por baixo Se retrai A equipe do Panteras Gé Com o Georgião Georgião desce ali Pelo lado direito De novo com o Gé Acaba cruzamento Tentou emendar de primeira Por gol Não deu certo Voltou com o Georgião Aí o Gé De novo abrindo Do lado direito Evita a saída de bola Pela linha lateral Cabe cruzamento Prefere o corte Limpou o lance Pé esquerdo Tentou cruzamento Por baixo Chegou rasgando ali A zaga Ainda sendo de contra-ataque A equipe do Panteras Aí está impedido Faltou um pouco De paciência Para o Claudinei Dava para perceber Nitidamente Que estava em condição irregular Versão de jogo Aqui para o lado esquerdo Inverteu o jogo Colocado ao lado direito A bola acabou Vindo com muita força Se perde Pela linha lateral Passamos da marca Dos 21 minutos Etapa complementar De jogo Você curte No youtube.com Barra TV Aramaçã Esse é o torneio de verão 2016 Categoria Master Claro você curte Muitos jogos Do torneio Não só do torneio de verão 2016 Descendo o Panteras Inversão de jogo Para fazer mais um Vai pintar o terceiro Gol Gol do Panteras No contra-ataque mortal Da equipe Do Parmênia O Panteras A bola Aberta do lado esquerdo Inversão de jogo Aqui Para dentro da área Chegou Dividindo O Ednei Mas a bola bateu Ainda Foi quase um gol Sem querer Da equipe Do Panteras Mas o Panteras Está na frente 3x0 Para liquidar o jogo Fica difícil Ou bem mais difícil Para a equipe Do Melão Uma reação Com 3x0 Adverso E você que chegou Agora Você que colocou O mouse Em cima Desse ponto Exatamente Pegou O comentário E vê o placar Fala Poxa vida Mas a equipe Do Panteras Está dominando A partida Por completo Não foi assim Melão Teve diversas chances Chegou muito bem Repito Teve dificuldades No último passe De qualquer maneira De qualquer maneira A equipe do Panteras Foi muito mais Eficiente E o gol Foi anotado Para o Goiabe Camisa 18 A bola bateu nele Anderson Foi um bate-rebate Com o goleiro Acabou entrando Para fazer o terceiro Esse é o torneio De verão Aqui do Clube Atlético Aramação Um dos torneios Mais importantes Do clube É jogo quente É jogo Pegado E jogo bom 3x0 Para a equipe Do Panteras Tem uma falta Para ser cobrada A equipe A falta Para ser cobrada A equipe Do Melão Pela ponta esquerda Chegando por ali O Keisel Para fazer a cobrança De pé esquerdo Só que tem mais confusão Ali Ali dentro da área O Pelé Segue discutindo O árbitro Foi lá Agora Parece que teremos jogo Mas o Pelé Está Discutindo com todo mundo Por ali Keisel Vem para a bola Marca de 24 Chegando a 25 minutos Do segundo tempo Keisel Pé esquerdo Do levantamento Vem na segunda trave A bola passou Por todo mundo Sobra com o Lindomar Vai puxar Mais um contra-ataque A equipe do Panteras Bom corte Chegou bem ali Para fazer o corte O César Passa mais à frente Aí o Jorjão Levantou para o campo de ataque Chegou ali para afastar a zaga Gaúcho Tocou de cabeça Aí o Pelé Pé esquerdo Ele tentou emendar A bola acabou subindo demais Deu para perceber A bola subiu demais Se perdeu Pela linha de fundo O Pelé Pede desculpas E o jogo segue 3 a 0 Aqui no campo macário Vamos chegar na marca De 26 minutos Do segundo tempo Botamento vem ali Para o lado esquerdo Goiaba não conseguiu Chegar nessa bola Goiaba ao torno Do terceiro gol Da equipe Do Panteras Antes dele O Cássio E o Claudinei Haviam marcado Deu uma pegada Um pouco mais forte Pessoal do Banco do Melão Ficar pedindo cartão amarelo O Edilson Batista Fica só na conversa E o jogo vai recomeçar Vai vir para a movimentação ofensiva A equipe do Parmênia e o Panteras Aliás a equipe do Melão Vem o Jorjão A bola sobra lá dentro O César de pé direito A bola subiu demais Uma falta de muito longe O Jorjão tentou bater direto A bola ficou no meio do caminho Com o César Tentou virar batendo Mas pelo jeito Hoje não é dia da equipe do Melão É o que me parece A bola acaba chegando Nos pés daquele homem Que tem a possibilidade De finalizar E acabou com o César Acontecendo O que aconteceu Com o Gilção também Enfim A bola acaba não entrando Jogo pegado Um jogo difícil Jogo duro De marcação Muito forte E repito Acompanhamos hoje aqui A eficiência A eficácia Da equipe do Panteras Que chegou Em raras oportunidades No segundo tempo Muito mais vezes Mas em raras oportunidades E fez o placar Que gostaria de ter feito 3x0 Keisel Cruzamento vem Na segunda trave Bola passou por todo mundo Sobra na linha de fundo Mais um tiro de meta Que favorece a equipe Do Panteras Vamos chegando A marca de 28 minutos Do segundo tempo 3x0 Para a equipe do Parmênia O Panteras O Douglas Vem para a reposição de bola O Douglas saiu jogando mal Aí o Davi Bateu para o alto Pelé tenta o domínio Balançou para cima Na marcação Deixou no meio Buscando mancha Chegou rebatendo A zaga Do Panteras Esse domínio ali Pelo meio campo A equipe do Melão Aí o Keisel Ele bate bem Pé esquerdo Ele arriscou Para o gol Ela se perde A esquerda do goleiro Se deixar o Keisel livre Vai complicar A vida do Douglas Que ele bate muito bem De pé esquerdo Dessa vez Deram espaço Para ele Ele arriscou Mas não Conseguiu acertar O alvo Boiaba do lado direito Chegou bem por ali Vai fazer o corte O Edson Voltando pela linha lateral Lutamento que vem Para o campo de ataque Tenta o domínio Claudinei Gaúcho Claudinei vem Aperta Jogando aqui No campo de defesa Carregando Para o campo de ataque O Alex Pessoal passe Ali pelo lado direito Bola com muita força Acabou se perdendo Pela linha lateral Podemos dar já esse Pelo menos a vitória Se não o resultado Pelo menos a vitória Para a equipe do Parmênio Panteras Quase 30 minutos 3x0 no placar Seria muito difícil Seria Até injusto Porque Panteras fez uma marcação Perfeita Perfeita Em duas oportunidades O time Da equipe do Melão Teve a condição de fazer o gol Cara a cara com o Douglas Em outras No chute No primeiro tempo No chute do Jé Mas a defesa Da equipe do Panteras Foi perfeita Se o ataque Não teve tantas oportunidades De qualquer maneira Foi eficaz para fazer 3x0 Justiça seja feita Principalmente Com o sistema defensivo Do time do Panteras E vem descendo de novo Para o campo de ataque A equipe do Panteras Pelo lado esquerdo Fica complicado aí A vida da equipe Do Panteras Mas conseguiu se virar bem O Goiaba pede na frente Segura demais O Lindomar A bola chegar No Claudinei Cabe cruzamento Pé esquerdo Ele tentou levantar Lá dentro O Redinei Quase Soltou essa bola Conseguiu fazer a defesa Em dois tempos 30 minutos Do segundo tempo Falhou agora A zaga da equipe Do Panteras Foi para ali o Alex Mas o corte Saiu jogando Keisel Terminando a bola Aqui pelo lado esquerdo Passagem do Pelé Ele é quem recebe Aí o Keisel Pela intermediária Acabou desarmado ali O jogador Do Melão O Edilson Chegou a levar O apito à boca Mas não marcou a falta Vai vir para a reposição de bola A equipe do Panteras 31 minutos Do segundo tempo Nós vamos até 35 Está 3 a 0 Para a equipe Do Panteras Aí o Goiaba Autor do terceiro Gol da equipe Do Parmênio Panteras Acabou sofrendo a falta Lançamento Vem para o campo de ataque O Bandeira Deu posição irregular Subiu a bandeira Posição de impedimento Marcada Lançamento O Cássio Chegando a marca de 32 Lindomar Prendeu demais Vai sobrando aqui Com a equipe do Melão Pelo lado direito Cabe cruzamento Levou para a linha de fundo Fez a proteção Acabou saindo direto Pela linha de fundo Tiro de meta Que favorece a equipe do Panteras É o Lucas Finalzinho de jogo 3 a 0 Para a equipe do Panteras Mais 3 pontos Para a equipe do Parmênio Panteras Que vem fazendo Uma boa campanha até aqui 4 vitórias Um empate Invencibilidade Nesse torneio de verão Você disse Um dos torneios Mais empolgantes Todo torneio É difícil você Apontar um torneio Como o principal Da na maçã Pé na bola Dente de leite Enfim Torneios tão Tradicionais E o torneio de verão Que tem quase duas décadas Aí também Não é tão tradicional Como os outros torneios Também é muito importante E acabou Neste tempo decorrido Criando uma rivalidade Se criando rivalidades Entre as equipes Mais um bom jogo Que você acompanhou Na TV Aramação Estamos chegando Chegando a marca De 33 minutos Panteras Segue dominando A bola aqui No campo de ataque Aí o Cássio Falta em cima dele Você vai vendo Aí tudo Pertinho E o Cássio Acabou sendo derrubado Vem para a movimentação A equipe do Panteras Vai ganhando tempo A equipe do Parmênia O Panteras Vai tomar um cartão Amarelo agora O Lindomar Esse é para o senhor Disse o árbitro Tentou bater direto O Lindomar Acabou batendo Direto para fora Arbitragem Que nesse jogo Teve muito trabalho Teve Teve trabalho sim E se tivesse talvez Pegado no pé Dessa rapaziada Um pouquinho mais cedo Na partida Não teria tanto Trabalho assim O jogo foi pegar O jogo foi disputado Há pouco eu falei Da rivalidade Entre as equipes E no torneio de verão É bem isso O pessoal que joga junto Há um bom tempo A turminha de cada um Que joga junto Há um bom tempo E se tem essa rivalidade O árbitro tem que ser Pulso firme o tempo todo Aí o Gaúcho Dominando De pé direito Está de frente Bateu para o gol Ela vai à direita Do goleiro Se perde pela linha de fundo Tiro de meta Que favorece a equipe Do Parmênia e do Panteras Vai terminar o jogo Aqui no campo Macario Vitória da equipe Do Parmênia e do Panteras 3 a 0 Para cima Da equipe do Melão Está jogando aqui No campo defensivo O levantamento que vem Aqui para o campo de ataque Vamos ver se dá tempo De mais um Da equipe do Panteras Passe à frente Posição é legal Aí na frente Está valendo tudo Vem o toque Na saída do goleiro Foi bem o Edney Temos mais dois minutos De acréscimo Apontou o Edilson Batista Aí o Mancha Foi mal agora no passe César na dividida Só na bola Aí depois na sequência Pegou pesar O Mancha Reclama E vem descendo Para o campo de ataque Aí o César No meio Para o Evandro Limpou o lance Na ponta direita Ele fez o passe Buscando o Jorjão A bola ainda sobra Infante Fez a finta Inverte o jogo Busca o Mancha Daí para o Gaúcho Ele bate bem de pé direito Tentou inversão de jogo Lá dentro Chega a zaga do Panteras Para afastar Vai terminar o jogo Aqui no campo macário Passe vem mais à frente Aí o Infante Pé direito Bateu para o gol Douglas faz a defesa Tem tempo demais E um contra-ataque Da equipe do Panteras Chegou bem ali A zaga Para fazer o corte Ainda briga no corpo Aí o Lindomar O Edson Acabou fazendo a falta Vai terminar o jogo Aqui no campo macário Vitória da equipe Do Parmênio Panteras Vem para a movimentação A equipe Do Panteras Lindomar Pé esquerdo Tentou bater direto Vai ficar ali Com o Edney Já olha Para o seu cronômetro O Edilson Batista Bola aberta ali Do lado direito Pelé vai carregando Para o campo de ataque Pelé começou Na lateral esquerda Aí terminando na direita Aí o Keisel No meio para o César Intermediária Tem espaço Tem liberdade Tentou arriscar De pé esquerdo Bateu para fora Grande vitória Da equipe Do Parmênio Panteras Vai terminar o jogo Aqui no campo macário Você curtiu Mais um grande jogo Aqui na TV Aramaçã Esse torneio De verão 2016 Categoria Master Para você Vem carregando Para o campo de ataque Na tempo de mais um Tentou Afinto o Claudinei Acabou perdendo Para o Jorjão Jorjão Deixa mais atrás Sai jogando A equipe Do Melão Vai terminar o jogo Edilson Batista Olha para o seu cronômetro Aí o Keisel Inverte o jogo Quer jogo Edilson Mas eu passo no meio Com o Keisel Aí o Infante Da intermediária Pé direito Bateu para o gol Ela se perde A esquerda do goleiro Quando apita Pela última vez No jogo árbitro Final de jogo No campo macário Grande vitória Da equipe Do Parmênio Panteras 3x0 para cima Do Melão Vamos a campo então Com as entrevistas Com os destaques do jogo O time criou Diversas oportunidades Mas acabou Não conseguindo Balançar a rede Do outro lado Exatamente A gente pega a bola Em vez de seguir a jogada Do mesmo lado A gente está tentando Virar o jogo E perde a bola no meio Aí não adianta Entendeu Aí fica difícil para nós O time deles Toca muito bem a bola E não Está bem mais para ele Não teve jeito Porém no comecinho do jogo Nos dez primeiros minutos Da primeira etapa Vocês foram a fumaça Por ali Conseguiram o gol Perderam duas chances Depois o time caiu E no segundo tempo Nas oportunidades que teve Fez os outros dois gols O time foi eficaz No começo A gente começou bem Depois a gente se perdeu Um pouco na marcação Estamos em sufoco Mas está bom O que valeu Foi os três pontos Deu para ganhar O time é novo Está se acertando agora Nós vamos dar muito trabalho Ainda pela frente Pois é E continua invicto No campeonato Com mais uma vitória E apenas um empate Sim, sim Apenas um empate E se Deus quiser Nós vamos Cada vez Com cada jogo Vamos melhorar Cada vez mais Valeu Muito obrigado Pela sua companhia Até a próxima TV Aramaçã A TV que já nasceu campeã Tchau Tchau Tchau